Acho que a gente quer atravessar essa fase, mais do que nunca, Angélica, com potência. Acho que o que a gente conquista na maturidade, acho que talvez você compartilhe disso também, é se livrar de um monte de cobrança, de chatices, que a gente ficava tão neurótica quando era mais jovem, e que agora o que a gente fala, a gente começa a dar muito valor a viver a vida intensamente. Oi, você tá na mina e a conversa de hoje é sobre ser mulher depois dos 45 anos. Sabe o que costuma chegar junto com a idade? Um monte de não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode vestir isso, não pode fazer aquilo, não pode se apaixonar, não pode sentir prazer. E se quem estiver completando 40, 50 ou 60 anos for uma mulher, a patrulha é ainda maior. Bom, deixa eu contar uma coisa do alto dos meus 48. Ninguém precisa ser jovem, ser produtiva pra se sentir bonita, ou até pra se reinventar profissionalmente. Por isso a gente insiste, mudar nossa visão sobre envelhecimento ajuda a viver melhor. Quem tá aqui pra falar desse assunto é a jornalista, publicitária e autora da coluna Ageless no portal UOL. Ela atraiu a atenção de muita gente ao criar o movimento Hashtag Isso é 50, que encorajou mulheres com 50 anos a mostrarem que elas são muito mais do que aquilo que esperam. Muito bem-vinda, Silvia Ruiz, um prazer falar com você aqui. Obrigada. E vamos falar desse tema aí que você tem falado bastante, né? Tem feito um trabalho super legal com esse tema, né? Nos últimos anos, desde os meus... Eu tenho 52, desde os 47 eu comecei a puxar esse fio dessa meada e falar desse assunto. E você sempre encarou a passagem do tempo com naturalidade? Ou foi um aprendizado também pra você? Foi difícil lidar com as mudanças físicas e emocionais pra você? Eu acho que foi... Eu nunca pensei sobre envelhecer até um dia chegar lá. É como se você não pensasse na viagem até chegar na estação. E eu cheguei na estação, abri uma porta, eu desci e falei, mas onde é que eu tô? Foi bem assim pra mim. Eu comecei a ter os primeiros sintomas de menopausa. Foi a minha menopausa que me levou ao envelhecimento, né? A me dar conta do meu envelhecimento. Eu comecei a sentir alguns sintomas de menopausa, esquecimento, eu tava muito confusa e tal. E foi procurar um médico falando, putz, tem alguma coisa errada comigo. Claro que muito antes, isso eu tava com 47. Desde os 40 pra frente, você já começa a ter, olhar nos pelos e ruguinhas. Você começa a vivenciar o processo. Mas dali pra frente, eu falei, nossa, menopausa. Uau! Aí é uma transição mais dramática. E foi ali que eu comecei a pensar. Sim. Eu diria que não sei se foi sempre na boa, Angélica, mas eu procurei ter um olhar assim, peraí, então eu quero viver isso aqui da melhor maneira possível, sabe? Sei, sei, sei. Agora, esse movimento, hashtag isso é 50, lembrando que aos 50 uma mulher também pode ser interessante, criativa, sexy, fez muito sucesso nas redes sociais. Vamos começar explicando pra gente o que motivou essa hashtag pra você. Eu acho que o que motivou é porque eu vejo sempre esse espanto com as mulheres de 50 anos hoje. Nossa, sério? Você tem 50 anos? Eu acredito. Você passa por isso com certeza. Sério, você tem 48 anos? Principalmente com as famosas. A gente tá sempre vendo elas na mídia. Nossa, fulana não parece, mas tem 50, 52, 54. Um espanto com essas mulheres. E eu fiquei pensando assim, mas o que as pessoas estão esperando? Que uma mulher de 50 fosse exatamente... Qual é o espanto? E aí, enfim, com uma resposta a isso, eu fiz um post com um monte de mulheres de todos os tipos. Desde a Martinalha até a Mônica Martelli, até, enfim, falando isso é 50. Hashtag isso é 50, gente. Não se espantem. E aí, pra minha surpresa, um monte de mulher pegou carona na hashtag e em horas tinham milhares de posts com essa história da... Isso é 50. Mulheres por ano de paraquedas, a outra andando a cavala, a outra falando eu comecei a nadar depois dos 50 anos. Então, é assim, tipo, não pensem que hoje ter 50 anos é a mesma coisa que talvez algumas décadas atrás. Isso tá mudando, né? Não tem coisa mais irritante do que você dizer qual é a sua idade e a pessoa falar assim, nossa, mas nem parece que você tem 50. É uma loucura, né? Eu entendo, é claro que eu entendo que talvez a pessoa... No imaginário das pessoas, a pessoa de 50 anos era a avó dela, a mãe dela. De fato, assim, eu lembro das minhas avós na minha idade, elas eram mais senhoras, digamos assim, não, talvez não na pele, talvez não na pareça, mas assim, no estilo de vida. Sim. Elas eram donas de casa, elas não trabalhavam. Vamos lembrar, as mulheres estão há pouco tempo conquistando seus espaços, né? Elas tinham que ter o cabelo curtinho, porque era o que se usava, né? Não podia mais ter cabelo comprido. Então, eu acho que um pouco da atitude que mudou das mulheres, aí um pouco existe esse espanto. Hoje, existe uma proximidade muito maior entre as gerações. Eu tenho uma filha que tem 30. Eu não me visto muito diferente dela. A gente usa mais ou menos o mesmo estilo de roupa, a gente troca, inclusive, roupas. Sim. A gente frequenta os mesmos lugares, eu posso ir num show que ela também está a fim de ir. Então, eu acho que a cultura e o estilo de vida hoje não tem tanto gap quanto tinha, talvez, no passado, sabe? Será que depois de uma certa idade as mulheres escapam desse preconceito, assim? Chega uma hora que param de querer julgar as mulheres pela aparência? Duvido. Acho que nunca paro. Se a gente vira, principalmente quando a gente... Eu gosto muito de olhar para a mídia, como a mídia trata as mulheres. Se a gente olhar as manchetes, como é que se fala? Fulana com tal idade exibe isso, exibe aquilo, mostra... Ou está acabada. Quantas vezes a gente vê fulana surge irreconhecível? Aí também tem o outro lado, né? Se a pessoa envelheceu, está envelhecendo, como de fato muitas mulheres... Aí vem as críticas. Se a fulana fez botox, ela recebe crítica. Se ela não fez, ela recebe crítica. Se ela deixa o cabelo branco, ela recebe crítica. É o tempo todo, é vigiando o outro, né? É uma vigi... As pessoas ficam vigiando ali para falar mesmo, né? Para criticar. É um ódio, uma coisa que é uma... Aí já é outra história. É uma cultura do ódio, da cobrança, né? É muito grande também. Muito grande. Acho que vocês famosos, né? Que estão na mídia, tem o nosso. Passam uma cobrança. Quando é jovem, quando é mais velha, porque pegam uma foto com paparazzi, sempre querendo expor a mulher algum defeito, alguma coisa ruim nela, né? E na maturidade é isso. Fulana... Vamos avaliar quem está envelhecendo bem, por os parâmetros que as pessoas acham que é envelhecer bem ou mal. E aí começa a ter essa... Essa cobrança. É, essa cobrança, né? Agora, você vai protagonizar o primeiro curso online da Mina. Aliás, mais que um curso, é uma jornada para ajudar as mulheres a atravessarem a fase que vai dos 45 anos aos 60 anos. O que a gente pode esperar desse curso? A gente pode esperar potência. Eu acho que a palavra é essa, assim. Acho que a gente quer atravessar essa fase mais do que nunca, Angélica, com potência. Acho que o que a gente conquista na maturidade, acho que talvez você compartilhe disso também, é se livrar de um monte de cobrança, de chatices, que a gente ficava tão neurótica quando era mais jovem. E que agora o que a gente fala, a gente começa a dar muito valor a viver a vida intensamente. Na máxima potência. Então, acho que essa nossa jornada é para tirar as mulheres... Eu falo, vem comigo, sai do sofá, se você está se sentindo justamente porque às vezes a gente tem um pouco dessa baixa por conta do preconceito da idade, do cansaço, dos hormônios, de estar cuidando de filho, de pai mais velho. Olha, essa idade é muito desafiadora. E aí a pessoa fica assim, se esquece de si, esquece, se deixa de lado. Mas é uma idade desafiadora, mas é uma idade, como você falou, muito potente. Porque olha só quantas coisas você falou aí que a gente faz. E a gente faz, né? Dá conta disso tudo. É o filho, é os hormônios, é o pai que está mais velho, é o trabalho, são mudanças do trabalho, desafios assim, o casamento, enfim. Ou coisas no casamento. Então, olha só como é possível resolver isso. Mas às vezes muitas mulheres nessa hora falam, tá bom, tô tão cansada aqui, então eu não quero cuidar da minha alimentação, eu não quero malhar, eu não quero nada. Às vezes se deixa um pouco de lado, cuida de todo mundo menos de si. E a gente está querendo dizer assim, vem comigo, vamos fazer uma jornada de redescobrir a sua força, a sua potência, ganhar energia, ganhar foco, cuidar da alimentação, cuidar do movimento. E não é nada radical, vai ser muito legal. Bom, para encerrar nosso papo, quero saber, como ser mais feliz na maturidade? Eu acho que se respeitando, mais do que tudo. Se respeitando, sabendo dizer não, os não a gente já está mais madura e mais forte para dizer, os sims, o que a gente quer, se relacionando com as pessoas que são boas, que trazem coisas boas para a gente, eu acho que isso é o mais fundamental, que eu diria. É isso, né? Aprendendo algumas, são algumas dicas e coisas simples, viu gente? Não é difícil não, né? São coisas do dia a dia. É usar o tempo a nosso favor mesmo, né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Bom, Silvia, maravilha, adorei. O papo, entender o envelhecimento tem tudo a ver com uma vida bem mais plena, né? E é importante conversar sobre isso também, é super importante falar, né? Sobre maturidade, sobre esse momento de vida das mulheres. Muito obrigada. Boa sorte com o curso, estaremos juntas. Estamos juntos. Valeu, obrigada, viu? E semana que vem tem mais papo aqui na Mina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.